Música Salve galera, tô com aquelas bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, velho, que operação, mano, que boss da hora esse daqui, tá? A gente conseguiu aí passar no modo normal e no modo difícil, beleza? É, mano, graças aí ao te colocar aqui no heart aqui, tá vendo a premiação, ó? Conseguiu tudo aí, ó Nossa, olha esse outro Tá, pega, já é os tops aí que ganha, né, galera? Olha aí os top 20 Já ganha aí o de prata, né? Mandar um salve ali para o Sr. Omar, ele, mano, tem aqui um presente para você Olha como é que ficou, beleza? Deixa eu mostrar lá em cima, lá Eu gravei aqui, ó Vamos já lá, já se... Beleza, tava de noite Aí eu gravei e a gente vai reagir Olha aí, ó Já pegaram, galera? Tem um banquiseiro, eu vou mostrar aí para vocês Aqui não vai dar para ver Eita aí, tá, parece que é de bronze Tem ali que tem as outras Mas caraca, ficou da hora, não ficou, galera? Olha lá Beleza? Entra aqui na base É que minha casa... Mano, você entra na casa do povo e a casa é tudo mansão, tá? A minha, olha, tadinha, não tem nada, né? Olha, mas fica da hora o vídeo de longe Deixa eu habilitar a tela aqui e mostrar para vocês, ó E pronto, tá mostrando a minha tela, beleza? Eu gravei aqui, deixa eu mostrar, ó Beleza? Olha o pessoal aqui, ó Olha o Sr. Omar aí, ó A galera que foi junto aí, ó Ratão, né? Beleza? E aí, galera? A planta luminosa Eita, nois Só que deixa eu arrumar minha câmera aqui rapidinho Beleza, vou colocar minha câmera um pouco mais para cima Ó, aí é o início do mapa, tá? Então vai ter a galera conversando aí também, ó Tá vendo, ó? Ó o pessoal aí, ó O Bulldozer Eita, nois Esse bebê está mandando um salve, ó Caraca, a imagem está da hora Só que os gráficos não estão no último, tá? Pessoalmente esses gráficos aí Colocou um banquete É porque... Eu tenho um aqui Deixa eu botar esse que eu tenho aqui Olha lá, os banquetinhos bacanas Ó a galera que está O Bulldozer Cruella Da Daga Né? O Ivan O Tseia ali Eu acho que ela saiu da partida Sr. Omar aí também, né, galera? O Ratão aí também, ó Vamos para o Banquete Banquete aí da hora Para aumentar o dano aí e tudo mais, tá? E o Bandido aí também, né? E esses piratãozinhos aí Tá saindo por quê, cara? Ah, lembrei, lembrei, lembrei Salve, salve, galera Beleza? Boa noite a todos aí Boa noite a Poli Boa noite, Caquinha Boa noite a toda farm aí Toda farm Beleza? Boa noite Eu lembrei Esses coraçãozinhos que estão saindo aí É daquele... Nossa senhora, que voz tenebrosa Que grequinho que a gente viu no evento Cara, vê esses trem aí, né? Pai Deus Todo todo em raio americano Beleza, é iniciar Aquela em raio romântico americano Boa noite A quem mandou um beijo no mundo mudo Olha só, hein? Vai vendo Aí iniciou a partida, tá? Nossa, eu deveria ter deixado É, mas o... A introdução, né? A galera tem a manha já Quanto mais fizer, melhor Esse cara pra morrer aí Demora só o cara aí Da hora, galera Da hora pra caramba, né? Beleza? Partilha o que eu pedi Agora pelo que... Foi a primeira vez que eu fui aqui, tá? Eu tava seguindo o povo, ó Eu vi aqui, eu vi que não ia... Gente, não tire nem mais Treta não, boleto Com esses coros não Vem pra cá, condutor Olha lá, tá vendo? Tomara, não treta foi não Não consigo nem curar ele, cara Você vem pro cantinho aqui, ó Casquinha, vem pagar também, Casquinha Casquinha tá lá no meio da confusão, ó O que foi que caiu ali? Tem que ficar paradinho aí, tá? A gente já morreu Ah, foi Ele também já caiu, ó Ah, o 10 Start again Ah, ele tá pedindo pra... Agora que eu vi, né? Tô pedindo pra iniciar de novo Quem não pode morrer É quem vai causar mais dano, pô Tem que ficar alguém Chamando atenção, né? Eu não posso morrer, não Eu fiquei aqui, ó O ratão, o ratão pintando a derrota Esse ratão é muito miséria, porra Olha ele pintando a derrota Lá embaixo do boss, ó Olha lá, olha lá, olha lá Correndo lá Ele falou que tá... Se liga na hora do liberar, hein? Já dá o alô, micro-é Foi mal, travou A casquinha já tá lá, ó A casquinha já tá caída lá, ó Galera Já caiu Ratão, ratão Ratão, você é um desordeiro Ratão, você é um desordeiro Um cara desse Ó, aí, ó, aí Tá nem aí pra corra Tem que ficar aqui esperando Ó lá, ó lá, ó Eu vou te queimar O quê? Agora quando o boneco dele cansar Aí... O boneco dele cansar ali Ele vai se fuder Eita, porra Tô me acertando aqui Ele vira... Eu fui acertar, ó Fim, sinal a cabeça Fim, sinal a cabeça Eu metei tiro nele? Não, mas aquela erotava aqui Não tava aqui Porra, tivei o bagulho de cura, véi Eu, ó lá Agora, 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 agora Ativei, ativei o negócio de cura E aperta o liberar, tá? Isso Tava quase morrendo, tchau, ó Eu te cura a cabeça Maluco, os caras é fortes, tá? Beleza, liberar, liberar Coloca pra liberar de novo, tá? Ó lá, aperta Não é câmera não, miséria Liberar Eu vou sair, eu vou sair Eu tô demorando, ó Nove segundos, nove segundos Atirei, 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 ratão Atirei no outro vídeo, ratão Ratão, ó lá, vai cair Consegui Pronto, isso, ficou isso Ah, agora eu vi Ele ficou lá pra trás Ele caiu, ó É bom se for ela Ficou só nós três, ó Na primeira etapa aí, tá? Agora, ó lá, ó Quase que eu ia conversar com o Jesus E, porra, o ratão Ele salvou Ele levou uma chibatada do caralho Perfeito, agora, tá vendo? O baguzeiro já era, galera É só isso, tá? Da hora que for passada a fase Da hora que for passada a mensagem É assim mesmo Bom, vamos resetar Vamos começar de novo Não, 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 não Vambora Vamos começar de novo Eu tô zoando, eu tô zoando Eu sou o mais fraco Vambora, entendeu? Olha lá Caraca, o drone tá tirando um de dano Ali, é isso mesmo? Eu tava vendo que tava tirando um de dano Um de dano é o drone, tá? Eu tô atirando nas costas dele O crítico Na cabeça ali, ó E nas costas, né? Eu tô atirando bem na parte da... Casquei aqui é revox Casquei é muita onda, pô Quanto mais difícil é que ela fica assim Na cabeça E eu tô atirando ele bem na... Tá bom 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 Parece que tem um negócio roxo ali, né? A parte crítica ali, ó Seu Odessa abandonou o time, foi assim Fodeu Vai do certo mesmo, é... Agora vai ficar uma cota aqui, ó Beleza? Eu vou até acelerar essa parte aqui, galera Que agora é só isso, ó Ele vai ficar metralhando ele, tá? Fui eu aí, a Cruella e o Soromar, beleza? Olha lá E a galera conversando aí, ó A boa É que a gente conseguiu passar E a ruim é que eu não peguei munição Caramba, não pegou munição, hein? Todo mundo fazendo doação, hein, gente? Vamos pegar e fazer doação Doação de munição Travou esse trem Que era uma luta justa Vai vendo, galera Olha a casquinha aí, ó E eu tô conhecendo Mas eu tenho três armas aqui Vai lá no facão mesmo Tenta cortar as asas dele no facão Essa miséria Nem a... Nem a bala retalha aquela exata Da hora, galera Da hora o boss, hein? Olha, já carregou de novo Não, eu tenho que ver, ó Tem que ver Deu nenhum de dano ali, ó Ah, não acho que dá Coloca a comida pra atirar também Para de atirar a maconha Ah, ele tá com... Ele deve tá com o modo automático ativado, né? Eu tiro Pode ver que o meu não tá no modo automático não Fazer doação, caramba Eita Olha lá, pare... Eu tava enxergando alguma coisa ali, ó Casquinha, já pode pegar um café e um pacote de bolacha ali Para demorar o carrete Um pacote de bolacha Mano, agora... Dá pra esquentar o pó no micro-anda lá Carinha O boleto passou Casquinha já quer revanche Agora imagina, mano Matando esse boleto aqui Lá em paz Nossa, cara Isso foi sensacional, né? Mas eu vou... O boleto tá tirando 4K fácil fácil do bicho, mano O boleto é paint-to-win da minigun, pô O minigun desse cara aí é louco Eu vou dele dar uma recada ali Vou dar uma procura Isso é sensacional Caralho, tem que arregar logo isso daqui, ó Cara, eu não peguei bala, pô Tem 3 caixas de munição aqui ainda Bora ver Eu tô lotado muito de caixas de munição Primeiro HPD que tá indo embora agora Eu nem... Eu nem tô comprando, entendeu? A munição, cadra Por conta disso daí, tá? Fora que ele não tem um ponto fraco fixo, tá ligado? O cara aí fica dando amarelo, dando branco, dando amarelo, dando branco É, o meu tá... Eu tô causando bastante... Se você conseguir na cabeça, vai, mas... Mas nem que a mira não fica travada na cabeça, né? Todo jeito traz bala Na cabeça, né? Agora eu tô acertando bem ali próximo das costas, né, camarada? Essa zazinha dele aí da bruxa da 71 fica em cima também, ó Porque aí... A arma, ela vai levantando, né? O recuo dele? Porra, eu até equipei o equipe de chão Mas não teve jeito não Eu não usei não, pô, bagulho de cura não Eu ia cair antes Ela vai subir aí, né? Então, mas o... Por exemplo, como a gente... Por exemplo, eu tava de artilheiro, certo? O que eu tinha que fazer? Gastar a minigun completa, primeiro, certo? Descarregar ela nele Depois, na sequência, ativar o buff do artilheiro Certo? E continuar atirando com a KK Aí, nesse tempo Já dava pra pegar e... E pegar e entrar pra segunda fase dele, entendeu? Aí jogar o equipe no chão de saúde De cura E clicar no botão terminar, entendeu? Entendeu? Entendeu aí, mano? Como é que funciona? Travou Olha aí, ó Olha aí, ó Os artilheiros Pega, vai tudo dando dano nele Conforme o mais rápido dá o dano nele Mais rápido chega pra entrar na segunda etapa dele Na hora que dá a segunda etapa Todo mundo joga o equipe no chão Equipe de cura E dá tempo de fazer o botão Clicar o botão finalizar Tá vendo como é que funciona, ó? O problema é os dez segundos E os dez segundos o cara que tá atraindo aquele mod Não, mas é o que eu tô falando Se tá, por exemplo São oito pessoas, certo? Se três tá de healer Ali curando E tem os outros Seis Ou os outros cinco ali Certo? Dá tempo dos outros cinco pegar e passar de boa Entendeu? Agora a gente consegue O ruim é que isso aqui é uma vez Uma vez Uma derrota só, né? Já pensou toda semana A primeira ação que eu peguei Só não consegue agora Se o jogo entrar em manutenção Eu utilizei e não ganhei nada Ó, o bruxo tá hitando três K e 100 Três K e 100 O Doromar tá tirando os quatro K O meu tá mostrando o quanto aí pra tu O meu é variado Aqui, aqui O Doromar, aí tá a sensação do momento Trágico, trágico Quase quatro K É aquela motivação, né? Ó lá, tá atirando três Três Tá atirando bastante, ó Acabou Vamos acelerar isso aqui, Cadar? Três, dois, set Ele vai caindo, tá? Ele vai ficar atirando Vai ficar um bom tempo aí Atirando até chegar a vida dele No último, tá? Vamos acelerar aí, Cadar? Agora, ó Fez toda semana Era bom demais, hein? É, ó Tá vendo, ó Se fosse toda semana É, é recompensa, né? Ele não reseta, não Não reseta, não Tá pensou, cara? Toda semana aí Resetar Se aceitando, hein? Você deve estar por temporada Eu acho que nem os outros Não resetaram, né? A gente fez uma vez Só o É que nem o O lagarto lá, né? Eu gosto da missão da menina lá, né? Eita, doido Entelera tudo aí Vamos lá até o final Tá acabando, galera Tá acabando Tá acabando, galera Caraca Eita, pega Troca pra mim Boa, cara Olha lá Que a gente ganhou Galera Beleza? Olha o tanto Eu usei aqueles supercondutores ali Usei Não ganhei nada Tá, ó Usei esses quatro supercondutores ali Não ganhei nada Mas tá bom Outras caixas ali ganham manual, né? Olha o Soromar aí Bullet, Cruella, Bulldozer Os outros eu mostrei ali, né? Essa aí Eu mostrei, né? O nome da cara era tudo, ó E este daí foi a premiação no Hard Beleza? Esse aqui foi a premiação no Hard, né? Mostrando aqui como é que ela funciona Leva lá pra praia Pra X1 na hora da folgada Beleza? É, ficou a retada, pô Porque ela foi tentar Agora tem Aí a gente fez aqui no modo normal também, tá? Porque tem a recompensa no modo normal Boa, você aí no modo normal, tá? Aí, ó A federana aqui foi a mesma coisa, né? Porque o cumprimento sempre ali Já saiu correndo, né? E aquele início de novo, né? Iniciou Eu já saí correndo pra lá O pessoal ali matando ali Eu vou sair correndo Olha lá, olha lá Cara, ele tá pegando O microfone Beleza Quem tem a minigun, né? O certo seria eu Meter bala ali de minigun, né? Depois ficar escondidinho aqui atrás Ali que ele tá me vendo Fica aqui depois escondidinho, tá? Melhor Mais fácil, né? Olha lá Pessoal, outro lá de novo Caraca, o pô É insano, hein, velho? Esse bó tem que ter um poder do caramba Pra poder tá passando Vai no fome do rato Vai, rato Vai debar Beleza? Ó, pra acelerar essa parte aqui, tá? Vai ser a primeira vida do bó Ali, né? Ó, a galera tem que tá Tirando, ó Aí aconteceu isso Ó lá Cachorro, ó o cachorro Agora a chuva E vai Ó lá E a galera fica curando, tá vendo? Ó, olha lá Eu passei 6 segundos Eu passei 5 Eu acho que eu não morro mais, né? Eu passei A casquinha quase passou também, ó Era pra ter colocado o liberar, né? Hum, bom Olha lá A Soromar passou A Cruella também passou Olha lá Agora passou bastante gente, ó Morri Morri nem vi O ratão morreu A casquinha também tá indo de base Agora vamos avançar aqui, ó A casquinha também não passou E agora ficou mais fácil, né? Ele bateu Ele ficou bem de frente agora E tem mais gente, ó Olha o que tem gente que ficou agora, ó Beleza? Claro A Oscura morreu pra isso A Oscura morreu pra isso Pra gente poder estar passando, né? Galera Olha aí, ó A cara tá tirando mais dano, né? É, a torreta não funciona, tá? A torreta não funciona aí É, ó Eu tava atirando Pode ver, ó Eu tava atirando no peito dele, ó Ó, o crítico dele É mais ali naquela parte do peito Tá vendo, ó Na cabeça mesmo, tá? Foi de Vasco Olha lá Pode ver que quando eu tô Acertando a cabeça dele Tá atirando 39 ali de dano, né? Tava mirando ali na parte de baixo Tá vendo? Olha lá 39, tá vendo? É 34, 39 Aí, a granada Até forçou a amizade aí E já tinha morrido tudo No primeiro tiro Eu tava acertando ele muito nas costas Primeiro a magia dela Já tinha morrido tudo A primeira A logo ali na cabeça Logo pra causar o crítico, né? Sei lá No peito dele Até ir na cabeça E a casquinha? A casquinha passou? A rebote deu certo, casquinha? Foi de Deus Deu certo Tentei salvar alguém Morreu, né? Olha lá Agora a gente vai continuar desse mesmo jeito, tá? Até o final Só que aqui vai ser mais rápido Porque o boss, ele tá no modo normal, né? Olha lá A última vida dele Não dá pra ouvir o Devil roncando, não Nada, a minha A causa do meu jogo aqui é só Mais tiro Do que a voz Da cal Deixa o Devil de boa pra ele não acordar, pô Vai Não, eu tô ouvindo ele roncando aqui na sala Tá, cadê? Tá, cadê? Tá, cadê? Aí, beleza? Finalizar agora Finalizar agora Finalizar Finalizar Tá, pega, velho Acabou, acabou, acabou Também o cara coloca no máximo No volume máximo Tem o difícil, normal E não tem o nível da fácil Do fácil Muito fácil Mano, um grande salve aí pra geral, tá? Tomara aí, ó Bora todo mundo na mini ganha Agora que ele vai de baixo Pra gente poder tá finalizando essa missão aí, né? É legal mesmo, tá? Pô, vamos pra mim me ligar, acabou Só pra galerinha aí dar a taga, né, ó Opa, olha aí o clã Olha o Tinti Wink Olha lá, ganhei oito nanocristal E também não... Eu modifiquei, tá, galera? Abri essas coisas aqui e também não ganhei nada Olha lá Eita caramba Então ganhamos todas aí essa compensa Beleza? Deixa eu voltar pra tela normal aqui Certo, fizemos a eliminação Olha aí como é que ficou, tá? Bem legal mesmo aí, né, velho? Pegamos todas as compensas Só que aí eu fui modificar, né? E não veio nada Os nanos Ah... Os... Os supercondutores Eu usei aqui na... Na minigun Tá? Aí veio essa daqui Tomei assim, seu troco 30 mais de poder, né, ó Melhor, né, galera? Foi seu troco E... Usei aqui também Nessa daqui Não veio nada Olha como é que tá Tá vendo, ó Eu usei aqui Pra travar as duas Pior Só vem coisa ruim E os nanos Eu usei tudo aqui pra modificar a... A... Nem... Não veio, não veio também Eu não... Cara, não dou sorte Faço as missões Compro, gasto E não venham as modificações boas Nesse negócio, não Tem que ser muito Mais muito Pay to win Pra você poder tá Deixando essas coisas Do jeito que você quer Ou no mínimo Deixar um pouco mais forte, né, galera? Tá ficando maluco Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje E aí, ó Espero que você tenha curtido aí O grande salve pra... O clã aí, né, ó A Daga aí Porta doença do tempo aí Nos vídeos aí também, né? Tamo junto Nós E expressar Tamo por aí, né? Se quiser também jogar junto aí, galera Tem um grupo aí, tá? Pra você poder tá entrando aí, ó Tem os vídeos aí pra você poder tá acompanhando Grande abraço E... Fui! Tchau, tchau! 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 O que é isso?